Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, vídeo de hoje, um vídeo de bate-papo com vocês. E me diz aí como é que você tá? Vocês estão bem? Eu espero que sim. E eu estava com saudade de vocês, hein? Mas deixa aqui eu falar com vocês. Vim aqui conversar com vocês, bater um papo sobre o meu trabalho na faxina. Gente, pra quem não sabe, eu sou faxineira aqui nos Estados Unidos, né? Desde quando eu cheguei, há 19 anos atrás. E também trabalhei como empregada doméstica no Brasil. Trabalhava como empregada doméstica. Trabalhei também muitos anos como babá no Brasil. Que, inclusive, eu tenho contato ainda com duas pessoas, duas famílias, né? Que eu era babá no Brasil até hoje. E é um menino e uma menina. Uma época eu cuidei de um menino por muitos anos. Depois cuidei de uma menininha por muitos anos. Que hoje, né? É homem já. E a menina, a bebê que eu cuidava, já é uma mulher linda. O rapaz é lindo. E nós temos contato com a família até hoje. Eu tenho, sabe, gente? Um carinho tão grande por eles até hoje. Mas, enfim, o que eu vim conversar com vocês é sobre o meu trabalho de faxina aqui nos Estados Unidos, né? Que foi o serviço que eu fiz desde quando eu cheguei, como eu falei pra vocês, há 19 anos. E eu, aqui na Flórida, eu tava trabalhando com a sister, né, gente? Nós éramos sócias no trabalho da faxina. Muitas pessoas acham que a Joelma ou ela era sócia ou ela trabalhava pra mim. Porque, às vezes, a gente trabalhava junto. Mas a Joelma, gente, ela não trabalhava pra mim. E ela também não era sócia minha e da sister. Ela tinha algumas casas. E aí, quando, por exemplo, eu e a sister tínhamos duas e ela tinha uma, a gente juntava essas casas e íamos às três pra limpar as três casas. Porque aí ficava menos cansativo, né? Ela ajudava a gente, a gente ajudava ela e a gente trabalhava juntas. Mas o que aconteceu, né, gente? Gente, infelizmente, veio a pandemia, teve aquele lockdown total, né? Durante aquele período que eu nem lembro mais quanto tempo foi de lockdown. Inclusive, se você se lembra, comente aqui nos comentários. Eu não lembro se foi um mês, ou se foi menos, ou se foi mais. Não me lembro, gente. Eu só sei que, depois deste lockdown, que muitas casas, né, pararam de pedir a limpeza. Inclusive, a gente até hoje, assim, de vez em quando, a gente manda uma mensagem ou outra, sabe? Falando assim, olha, nossa agenda tem espaço aí. Se você quiser faxina, próxima semana, a gente tem espaço na nossa agenda. Mas, muitas casas não voltaram a fazer faxina. Então, né, gente, até hoje em dia, a gente, às vezes, manda mensagem para esses clientes que não voltaram, mas sem sucesso. Infelizmente. E aí, o que que eu e a sister fizemos? Como assim? Não tava compensando nós duas irmos juntas, né? Porque a gente vai limpar uma casa, por exemplo, uma casa de 100 dólares, né? Aí, ok, vai ser 50 dólares para cada uma. É um ótimo dinheiro, é um ótimo dinheiro. Mas, a gente também tem as nossas despesas de gasolina, né? Querendo ou não, a gente sempre usa um produtinho nosso, né? Porque a gente sempre pede para as clientes terem os produtos dela, mas a gente sempre leva o nosso, caso ela não tenha algum que a gente gosta de usar. Então, a gente, querendo ou não, tem ali despesas com produtos, né? Não é 100% que a gente gasta com produto, não. Igual eu tô falando para vocês, muita gente também perguntava isso, né? É vocês que compram os produtos ou as donas das casas? A gente sempre pedia para elas comprarem, mas, às vezes, acabava e elas demoravam para comprar, né, gente? Por exemplo, Swiffer. É uma coisa que a gente, hoje em dia, a gente não consegue mais limpar uma casa sem Swiffer, né? Então, a gente sempre tem reservado, entendeu? Nosso. A gente sempre tem Clorox, que é uma coisa que a gente gosta muito para limpar o banheiro. Fabuloso, que é as coisas que a gente mais usa, que eu sempre mostrei para vocês. Clorox, fabuloso. E aquele sabão de lavar vasilha, normal, né? Que é com ele que a gente esfrega o banheiro. Mas, então, se, às vezes, a cliente não tem, a gente usa o nosso. Então, ali, já é uma despesa. E como eu, graças a Deus, tenho meu trabalho também na internet, eu combinei com a Sissi. Falei, olha, Sissi, não tá compensando nós duas irmos juntas, né? Então, você fica limpando as casas, né, gente? E ela não vai me dar dinheiro nenhum por isso. Ela vai ganhar o 100% da faxina. E eu vou seguir trabalhando aqui na internet com vocês, que é uma coisa que eu amo, gente. Amo de paixão. E eu sou tão grata a Deus por ter me dado essa oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto. E ainda ganhar por isso, né, gente? Que maravilhoso você fazer uma coisa que você gosta. Trabalhar naquilo que te dá prazer. Isso é maravilhoso. E eu sou muito grata a Deus por isso. Glória a Deus, Senhor! Grata a todos vocês também. Muito obrigada, porque vocês me apoiam. Vocês me incentivam. Vocês me motivam. Então, assim, olha, muito, muito obrigada mesmo de todo meu coração a vocês, tá? Mas deixa eu falar pra vocês o seguinte. Então, é isso. A Sissi continua trabalhando na faxina normal. E eu na internet. E, assim, infelizmente, como a gente já não voltou muitas casas depois da pandemia, ela nem tem trabalho ainda todos os dias. Às vezes trabalha um dia e outro não. E é só uma casa, entendeu, gente? Então, assim, não é que ela está sobrecarregada, não. Porque, como eu falei pra vocês, a gente já não tinha muito trabalho. Depois da pandemia, ficou menos ainda. Mas, o que acontece? O que é que nós combinamos? Quando aparecer casa de primeira limpeza, aquelas casas bem sujas, que vai ser a primeira vez que ela vai ser limpa, eu vou ir com a Sissi, entenderam? Pra poder ajudar ela a limpar a casa e tudo mais. Porque é muito difícil, né? A gente limpar uma casa de primeira limpeza sozinha. Porque eu e a Sissi juntas, na maioria das vezes, a gente demora umas 5 horas em uma casa de primeira limpeza. Então, se a pessoa vai sozinha, gente, meu Deus do céu, fica lá 10 horas. E o serviço é pesado, sem parar, às vezes, nem pra tomar água. Então, quando eu tiver casa nova, eu vou ir ajudar a Sissi, né? E se a pessoa permitir, claro, eu vou gravar e vou mostrar pra vocês. Vou gravar vídeo aqui pra vocês. Mas, então, gente, é isso. A Sissi vai continuar limpando as casas, trabalhando com limpeza de casa, porque vocês sabem, né? Ela até abriu um canal aqui no YouTube, mas ela não quis levar adiante, porque ela não gosta, gente. Ela não gosta. Então, assim, né? Ela vai continuar com a faxina, porque ela não gosta desse negócio de gravar vídeo, de exposição, nem nada dessas coisas. Ela não tem paciência. Então, ela vai ficar com a limpeza e eu vou ficar com o trabalho da internet, tá? Mas, assim, ó, igual, talvez, alguma pessoa possa pensar assim, nossa, a Fábio já tá bem de vida, já. Já tá rica, podendo viver só de internet. Ainda não, tá, gente? Porque, olha, o Zé tem que continuar trabalhando na construção ainda, entendeu? Pra gente dar conta das despesas da casa toda, né? Das nossas, todas as nossas contas, entendeu? Então, ele vai continuar aí por algum tempo ainda na construção. Quem sabe algum dia, né? Se eu crescer bastante, tudo mais, ele, né, algum dia ele possa sair do trabalho da construção, e trabalhar comigo na internet, né, gente? Quem sabe? Vamos ver aí o futuro tá nas mãos de Deus, sabe, o que for melhor pra gente, já tá escrito, o que tiver de ser, vai ser. Nossa vida tá sempre nas mãos de Deus, em primeiro lugar. E a gente ali, né, gente, ó, trabalhando firme pra poder, né, conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E aí, se você me perguntar assim, Fábio, mas e se acabar a internet? O que você vai fazer? Volta a fazer faxina, gente. Não tenho problema com isso, não. Volta a ser faxineira com o maior orgulho, como eu sempre tive. Nunca tive vergonha de ser faxineira, de, sabe, de mostrar e ir trabalhar na faxina. Nunca, graças a Deus, na minha vida, tive essa vergonha aqui nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, eu sempre tive orgulho, gente. Eu ia no supermercado, com roupa toda manchada de clorox mesmo, não tinha esse problema, não. Às vezes, sabe, terminava de limpar uma casa da patroa, e quando eu trabalhava pra uma outra pessoa, né, que ela ia, buscava a gente e levava pra outra casa. A gente, às vezes, saía com os produtos tudo, com o véio pendurado, assim, ficava ali esperando lá de fora, perto dos McDonald's da vida, dos Dunkin' Donuts, nas ruas movimentadas, todo mundo passando e vendo a gente ali, que a gente era faxineira mesmo. Gente, nunca tive problema com isso, nunca na minha vida. Tive problema de esconder a minha profissão de faxineira aqui nos Estados Unidos, não. E quem me acompanha já há muito tempo aqui, desde o início, sabe disso, né? E é isso, gente. Se precisar voltar pra faxina, eu volto, não tem problema, não. Graças a Deus. Olha, foi através do serviço de faxina aqui nos Estados Unidos que Deus me abençoou a conquistar muitas coisas que eu nunca imaginei na minha vida, sabe? Então, eu sou muito grata a todo esse tempo que eu passei trabalhando como faxineira aqui nos Estados Unidos. E no Brasil também, gente. Tudo que eu aprendi aqui, muita coisa que eu aprendi aqui, é coisa que já veio de mim lá do Brasil, desde quando eu tinha 11 anos de idade que eu comecei a trabalhar com limpeza no Brasil, né? Que eu comecei com 11 anos de idade a trabalhar, gente. Pensa, eu da idade do Felipe já ia limpar a casa. Do tamanho do Felipe, eu já ia limpar a casa das minhas tias. Comecei a limpar a casa da minha tia. Tia 10zinha até. Nunca me esqueço. Passava barro no fogão, a lenha dela, barro branco, gente. Ó, limpava a casa dela todinha. Ia no curral, buscava bosta de boi, passava na cozinha dela assim, ó. Na cozinha não, era na sala. Passava na sala dela. É, pra quem não sabe o que é isso, depois dá uma pesquisada aqui no Google. Na roça, passava bosta de boi no chão, assim, igual encerava mesmo, com bosta de boi. E eu ia no curral pra buscar. Meu Deus do céu. Gente, e glória a Deus por isso, sabe? Porque foi assim que eu aprendi a ter responsabilidade, correr atrás das minhas coisas, sabe? E depois fui pra Valadares, morei na casa dos outros, estudava e trabalhava, né? Estudava de... Eu não lembro se eu estudava à tarde ou estudava de manhã nessa época. Mas, enfim, minha mãe teve que me levar, né? Pra morar na casa de uma família lá em Valadares. E ela trabalhava na casa de uma família. Eu trabalhava na casa de outra família, limpando. A única coisa que eu não fazia nessa casa era cozinhar. Que eu devia ter o quê? Uns 12 pra 13 anos. E aí, a mulher cozinhava, eu limpava a casa, cuidava do neném dela, lavava a roupa, passava a roupa, limpava a cozinha. Tudo isso aí eu fazia. Tudo no período que eu não tava na escola, né? Mas, infelizmente, né, gente? A minha mãe teve que me deixar lá, né? Na casa dos outros trabalhando. Mas são coisas que acontecem na vida. E, assim, não tenho vergonha nenhuma de ser faxineira, de ter sido faxineira, de ter sido babá, sabe? E me fez crescer muito como ser humano todo esse período que eu trabalhei, assim. Entendeu? Então é isso. É um serviço digno, como qualquer outro merece respeito. Como qualquer outro trabalho digno e honesto, né, gente? Mas, é isso, gente. Entenderam? Apesar das dificuldades, né? Que é aquilo. Quando você tá passando por aqueles momentos difíceis, de humilhação, às vezes de exploração, você não vê o que Deus tá fazendo na sua vida, mas lá na frente, você vê que Deus tinha um propósito em todas as coisas. Então, assim, tudo na minha vida serviu pra eu crescer como ser humano, crescer como pessoa e continuar crescendo, evoluindo, sabe? Então, assim, não tenho medo, não tenho vergonha nenhuma de, se eu precisar e trabalhar na faxina, eu vou, gente, não tenho vergonha de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Então, assim, nós como faxineiras, a gente não tem que ter vergonha de maneira nenhuma. se precisar, eu ser faxineira novamente, vou correr atrás e vou trabalhar, não tenho esse problema não, gente. É igual eu tô falando pra vocês, ó, quando a sister pegar casa de primeira limpeza, tô agarrada lá com ela, se algum dia, né, as casas dela voltar e crescer, pode ser que eu vá trabalhar com ela, não tenho esse problema, sabe? Graças a Deus, gente, não tem esse negócio de vergonha comigo, não. Nunca tive, graças a Deus. Glória a Deus, Senhor, obrigada, Jesus. Deus me abençoou muito, então eu tenho, assim, muito orgulho mesmo, gente, de verdade. E é isso, gente, estou muito feliz, sabe? Porque Deus tem me abençoado muito também com o trabalho aqui da internet, entendeu? Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida através da internet, pessoas que eu conheço pessoalmente e também pessoas que eu não conheço pessoalmente, né? infelizmente, eu não conheço todas as pessoas que me acompanham e que tem um carinho tão grande por mim e pela minha família. nossa, mas eu gostaria muito mesmo de conhecer todos vocês que me acompanham pessoalmente e, olha, muito obrigada pelo apoio de vocês sempre, pelas mensagens de carinho, pelo incentivo, pela motivação que vocês me dão. Muito obrigada mesmo, gente. Olha, que Deus abençoe cada um de vocês e retribua através de bênção a vida de vocês por todo esse carinho que vocês têm por mim e pela minha família. muito obrigada de coração, gente. E é isso. Conta aqui pra mim nos comentários qual é o seu trabalho, o que você faz, deixa eu saber um pouquinho, conhecer um pouquinho mais de vocês, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like nesse vídeo e me acompanhe também lá no Instagram, TikTok Kawaii e no Facebook também. Estarei sempre por lá. Vou deixar todos os links pra vocês aqui na descrição, tá bom? E é isso. Grande beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!